E aí, galera? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo e olha onde eu estou. Que saudade de gravar no meu estúdio, no meu cenário, que de um lado é uma parede toda branca, do outro lado é um banner do meu irmão. Então, o Bernardo está sempre presente. Isso está sempre presente nas minhas gravações. Só que não é que a partir de agora todos os vídeos vai ser aqui no estúdio, não. Porque vocês têm que compreender uma coisa. Eu estou passando as minhas séries escolares tudo lá na casa dos meus avós, que é a famosa casa de piscina que você já conhece. As minhas aulas voltam dia 22 de fevereiro. Então, a partir do dia 22 de fevereiro, voltarei a gravar diariamente aqui no estúdio. Enquanto não chega o dia 22 de fevereiro, um pouco eu vou estar aqui, um pouco eu vou estar lá no cenário da casa da piscina. Então, vocês que... vocês que... como é que é? Vocês que... segurem o fasto de vocês aí, tá? Nossa, tô com saudadezinho. Agora tô matando a saudade. Minha cadeira barulhenta. Eu tava com saudade já da minha cadeira barulhenta. Olha o meu calendáriozinho que bonitinho. Muito bonito. Ó, aqui tem coisa. Esse daqui é da... Ah, não. Não vou fazer propaganda graça, né? Certo. Hoje é dia de directs do Darkman. Porque eu sei que vocês amam, eu não sei quem é que ama mais os directs do Darkman. Eu ou vocês. Porque gravar é muito legal e assistir é melhor ainda. Então, vamos lá. Esse vídeo é interessante demais. A filha do chefe de polícia é presa. Gente, o que que... Olha o contexto. A filha do chefe de polícia é presa. Vamos ver o que que vai acontecer. Vamos ver qual é que vai ser o desenrolado dessa história. 3, 2, 1 e play! Cara, vai mais devagar. Você tá bem acima do limite permitido. Não tô te ouvindo. Lia, vai mais devagar. Você sabe quantos radares tem nessa rua? Eu fui multada nessa semana. Só relaxa. Eu tenho um passe livre pra sair dessa. Não vai adiantar nada se a gente morrer. Qual é, Alex? Se divirta. Ah, polícia. Viu? Eu falei pra você. Deixa que eu resolvo isso. Tá bem? Tá bem? Meu cabelo. Carteira de motorista. Me desculpa, policial. Qual é o problema? Você tem ideia do quão rápido você tava? Não, mas não deve ter sido muito. Você tava a 90 por hora e tá sem luz traseira. Sério? Eu não fazia ideia. É, eu vou ter que te multar. Carteira de motorista. Não, por favor. O meu pai vai ficar tão chateado se eu levar uma multa. Talvez o conheça. Bill Barton. Você tá falando do chefe de polícia, Barton? Sim. Então, você o conhece? Sim, é meu chefe. Ah, então, você tá sabendo que ele tá estressado lidando com os cortes de orçamento e tudo mais. Ele vai surtar se eu for multada. Cortes no orçamento? Sim. É tão triste. Eles vão ter que demitir alguns caras e... O meu pai tá decidindo quem vai e quem fica agora mesmo. Ah, eu não devia ter contado. Mas você parece ser legal. Seu trabalho deve estar garantido. Contanto que não incomode ele, vai ficar tudo bem, né? Sim. É... Acho que pode ser só um aviso. Sério? Pode mesmo? Só dessa vez. Ah, seria tão legal da sua parte. Isso significa muito pra mim. E pro meu pai. Mas ainda eu vou te multar pela luz traseira. É muito perigoso ficar assim. Não se preocupe. Se o policial assinar, quando consertar, sai do seu registro. Ótimo. Acho que consigo fazer isso. Promete que vai consertar logo? É claro. Segurança primeiro. Sim. Ok? Manda oi pro seu pai. Eu vou e vou mencionar você quando chegar em casa. Eu agradeço. Bom dia, meninas. Tchau. Eu te disse, sempre funciona. Quando que você ia me contar? Contar o quê? Você levou outra multa, Lia. Ah, isso? Por que tá mexendo nas minhas coisas? Eu estava lavando a sua roupa. Não tenta mudar de assunto. Seu pai e eu falamos que se você levasse mais... Ai, meu Deus, mãe. Relaxa. É só uma multa pra conserto. Eu ia te contar. Quando? Sei lá, uma hora. Você acha esse tipo de comportamento adequado pra quem tá quase na faculdade? Você tá exagerando muito mais do que precisa. Essa é sua terceira multa nos últimos seis meses. Não é exagero. Me dá só Chaves. Que? Tá falando sério? Sim. Chaves. Agora. Não, mãe. Chaves. Chaves. Eu vou encontrar Alex no shopping daqui a 20 minutos. Ei, que bagunça é essa? Você conta ou eu conto? A mamãe quer tirar meu carro só porque eu levei uma multinha de nada. Por quê? A luz traseira. Quando eu assinei a última multa, você prometeu que ia consertar e isso foi meses atrás. E eu ia consertar esse fim de semana. Eu juro. Dá pra falar pra mamãe que ela tá exagerando e nem é grande coisa. É só uma multa leve, amor. Não é uma multa de velocidade. É claro que não. Eu não sou burra. Não importa. Você tinha que consertar e não consertou. Bom, mas é porque eu não tinha dinheiro ainda. Você sabe o quão difícil é viver com a minha mesada? Eu disse que eu precisava de mais dinheiro ou de um cartão de crédito, sei lá. Talvez se não comprasse um monte, sobrasse alguma coisa. Se quiser mais dinheiro, arrume um trabalho. Ah, nenhum dos meus amigos trabalha. Os pais é que pagam tudo, sabe? Não é assim que funciona nessa casa. Ou na vida real. Eu quero um novo iPhone. Você acha que eu espero que alguém dê um novo pra mim? Você tá sendo tão injusta. Se já pode levar multa, já pode trabalhar. Bill, dá pra me apoiar? Amor, ela falou que vai consertar final de semana. Não acho que eu... Bill? Bora, Bill! Não, não. Metade do público saiu lá. Uma grande coisa. E não acho que precisa tomar o carro. Valeu, paizinho. Você é o melhor. Porque ele sempre dá o que você quer. De nada, filha. Agora eu tenho que ir pra delegacia. Pera, pai. Eu tô indo no shopping. Será que você me dá cem reais? De jeito nenhum. Calma, Lê. Você já tem... Eu tava falando com o papai. Exato. Não com você. Pode ser presente de aniversário. Não esquece que ela levou uma multa. E ela só faz 18 no mês que vem. Quanto é a multa? 40 reais. Ah! Pega 60. Tá, eu quero que você use 40 pra pagar a multa. E não me peça pra assinar até consertar o... Não vou, não vou. Eu vou consertar primeiro, prometo. Te amo, pai. Também te amo. A cara da mãe. Metade do vídeo passando lá no meu cabelo. Olha que lindo esse vestido. Ah, eu vou pegar tudo. Sim, reais? Não, muito obrigada. É, sim. Muito obrigada. É caro. Oh, mas eu preciso dele pra formatura. A gente já tinha escolhido uma roupa pra isso. Eu preciso ter mais uma opção. Você podia me emprestar? Você ainda não me pagou da última vez por esses sapatos aí. Diferente de você, eu trabalho pra ganhar dinheiro. Eu vou te pagar. Logo. Vai, por favor, por favor, por favor, sim. Lia. Eu não sou seus pais. Eu não vou cair nessa. Talvez eles possam reservar pra você até você receber sua mesada. Isso é só no fim do mês. A formatura é semana que vem. Ah, olha. Eles estão contratando. Talvez você possa trabalhar. Sabe? Como todo mundo. Tipo, trabalhar numa loja como vendedora. É. É sério? Qual é? Pensa bem. Além de ter uma renda extra, ainda vai ter o desconto de funcionária. Bem, miss. Ou eu poderia... Licença. Posso provar? Claro. O provador é ali. Obrigada. Vem. O que tá fazendo? Ganhando um desconto. Que nem você disse. Vou levar de graça. Você pirou? Isso é roubo. Você é policial, por acaso? Não. Peraí, o negócio ficou tenso. Para. Vai se meter em problema. Se você for pega, vai pra cadeia. Lia, qual é? Pensa direito. Se você for fichada, pode não conseguir mais entrar na faculdade. Você tá sendo muito dramática. O meu pai nunca vai deixar isso acontecer. Além do mais, como eu te disse, eu tenho um passe livre. Prontinho. Lia, por favor. Fala sério. Eu não vou deixar você sair daqui e estragar sua vida por causa de um vestido. Espera, Lia. E então, deu certo? É, eu não curti, então eu deixei no provador. Tenha um bom dia. Ele não vai desconfiar? Que ela entrou com um vestido e não saiu com um vestido? Ele não vai desconfiar? Ah, deixou no provador. Quem acredita nisso, misericórdia? No Brasil, não acredito. Opa, segurança. Eu vou precisar que você abra sua bolsa. Não, eu não vou abrir. Então, vou ter que chamar a polícia. Liga, então. Tá, vamos lá. Tira a mão de mim. Você faz ideia de quem eu sou? Quem coloca dois sensores em um vestido? Vocês não confiam nos clientes. Você tá mesmo culpando a gente por tentar roubar alguma coisa... Desligar, Zack. Eu assumo agora. É o pai dele. Papai, tô tão feliz que veio. Espera aí. Ela é sua filha? Você pode nos dar o momento? Isso é tudo um grande mal-entendido. De algum jeito, o vestido foi parar na minha bolsa e... Sei lá, eu esqueci de tirar... É sério, Lia? Se fosse o caso, então como o dono achou o outro sensor no provador? E por que que tem um furo no vestido? Vai ter que inventar uma desculpa melhor do que essa. Desculpa, eu... Eu queria muito vestido pra formatura. E... Eu não tinha dinheiro... O que que você tá pensando? Você tem ideia do problema que isso dá? Não vai se repetir. Eu juro. Não pode me ajudar só dessa vez? Lia, entenda isso. Tá, meu trabalho é ajudar a comunidade. Não te tirar de problemas toda hora. Se livrar de uma multa é uma coisa. Mas roubar? Pra que fazer isso? Você tem ideia do que é ter uma ficha criminal? Eu sei, eu sei. Mas, pai, por favor... Sua mãe tá certa. Sou muito bonzinho com você. Não posso te ajudar sempre ou... Nunca vai aprender. Senhor? Vai aprender. Me desculpa por isso tudo. Eu vou garantir que ela pague por isso. Vou levá-la pra delegacia. O quê? Não, pai, não faz isso. Oh, eu não acho que seja necessário. Principalmente sabendo que ela é sua filha. Chamar atenção é mais do que suficiente. Viu? Até ele concorda comigo. É só um vestido. Você tá exagerando. Você não vai se livrar dessa. Vamos, pra delegacia. Não, não, pai. Agora, Lia. Ele vai prender a filha, será? Alguma semana... Entendo que ela seja sua filha? Sim, vossa excelência. Mas não quero nenhum tipo de indulgência por causa disso. Compreendo. Mocinha, você foi acusada de roubo. Você entende a gravidade da acusação? Sim, excelência. Sim. Seu pai, o chefe de polícia, pediu que você receba a sentença padrão para pequenos infratores. E eu vou concordar com ele. E dar uma multa de mil reais, cem horas de serviço comunitário e dois anos de condicional. Ao menos que haja alguma objeção, eu declaro... Posso, excelência? Por favor. Gostaria de pedir ao tribunal que considere que o trabalho comunitário seja feito na minha loja, onde a ré pode trabalhar como voluntária. Estamos com falta de funcionários e... Acho que esse trabalho pode ensinar uma boa lição. Se ela chegar na hora e fizer o trabalho direito, não acho que as outras punições sejam necessárias. Mas, considerando que ela é menor de idade e ainda tem um futuro brilhante pela frente, eu odiaria tirar isso dela. É muito generoso da sua parte, considerando os fatos. É um pouco não ortodoxo, mas... Chefe, tem alguma objeção? Não, senhor. O que é achar justo? Tudo bem. Eu condeno o réu a cem horas de serviço comunitário e, após a conclusão bem sucedida, o caso será encerrado. Espero que você entenda como isso é generoso, senhora Barbara. Sim. Excelência, eu... eu entendo. Obrigada. Deve agradecer a ele. Você teve sorte de que seu aniversário de 18 anos é semana que vem e sua ficha juvenil será secreta. Se tiver mais algum problema, será julgada como adulta. Então esse é o último aviso. Corte dispensada. Lia tem muita sorte e recebe um aviso final para se comportar. Algumas semanas depois, ela começa seu primeiro emprego. Ela começa seu primeiro emprego. Ela não gosta de nada no trabalho. E aí o que acontece? Mas, considerando a alternativa, decide continuar de qualquer maneira. Não demora muito para Lia ver como é difícil ter um emprego. Ela trabalha muitas horas e não importa o quanto ela faça, as coisas continuam acumulando. O que tornou ainda menos divertido é que ela era a única que não estava sendo paga. Nossa. Ela teve que fazer todo o trabalho sujo, sem nenhuma diversão. E então, algumas semanas depois, é o último dia de serviço comunitário de Lia trabalhando na loja. Certo. Eu vou limpar os provadores antes de trancar. Ah, eu já cuidei disso. Sério? Sim. Ótimo. Então eu vou guardar as mercadorias novas e depois... Feito e feito. Preços. Também feito. Uau. Tá bom. Eu não achei que fosse falar isso, mas... Eu acho que vou sentir falta de você por aqui. Vou contatar o tribunal e informar que você cumpriu sua parte. E me certificar que o caso está encerrado. Obrigada. Obrigada. Sabe, não foi tão ruim quanto eu pensava. Mas, talvez eu te veja por aí. Ou não. Ou mais uma coisa antes de ir. O que é isso? Pode abrir. Não. É sério. Relaxa. Eu já tirei todos os alarmes. Mesmo não devendo. Eu me senti mal de você trabalhar tanto e não receber nada. Então... É seu. Aceite. Eu nem sei o que dizer. Não fique tão feliz. Se eu fosse te pagar, você ia receber um real por hora. Eu sei que você nem trabalhava aqui de verdade. Mas, de longe, foi minha melhor funcionária. Uau. Eu contrato a universidade, senhor Augusto. Isso significa muito pra mim. Mas, honestamente, eu só vou usar ele com uma condição. E qual seria? Obrigada. O que é isso, gente? Olha, isso é uma surpresa. Achamos que você não ia voltar até o Natal. Bom, eu terminei as provas antes e quis visitar vocês. Você já perdeu o jantar. Sim. Tudo bem. Eu tenho duas surpresas pra vocês. Sério? O que é isso? Não. Mas, como você... É melhor que não seja roubado. É. Eu não roubei. Eu não queria contar pra vocês, mas... Eu consegui um emprego. Tô trabalhando faz alguns meses. É sério? É. E, pai? Esse é seu. O que é isso? Isso é novidade. O que é isso? É pagamento. Ei, essa não é a loja que você... Depois que o meu serviço comunitário acabou, eu continuei trabalhando lá. Mas, agora eu recebo. Filha, que ótimo. Mas, por que tá dando pra mim? Vira ele. Tá no seu nome. Então, é seu por todo o dinheiro que eu te devo. Quem é ela? Eu não sei. Não posso aceitar. Eu quero que você use pra consertar a luz traseira, tá? Acredite ou não, eu já consertei. Meu Deus! E eu já paguei tudo que estava devendo pros meus amigos. Então, esse é seu. Filha, estamos tão orgulhosos. Você mudou mesmo. Bom, então eu vou me trocar. E já volto. Maravilhoso. Não, salva de palmas. Viu o que acontece quando você não dá moleza? Você tá certa. Nem tô acreditando que é a minha filha. Nem eu. Acabou? Quem será? Eu fico até com medo. O oficial Dila? Chefe Barton? O que você tá fazendo aqui? O carro na garagem? Tava muito rápido, então eu segui ele. Eu não sabia que o carro era seu. Ela ainda é minha filha. É uma brancelada ainda. É. Eita, porra. Tá. Então, eu acorde. Eu... Eu escolhi esse vídeo pra reagir. Porque eu achei que a filha do chefe de polícia tinha sido presa. E não, ela não foi presa. Ela apenas teve que fazer um serviço comunitário por 100 dias. Como polição. Então, isso não é prisão. Mas, beleza. Um bom vídeo. Legal. Bacana. Se inscreve. Se você gosta de assistir esse tipo... Ó, esse aqui já pode ser o próximo vídeo. Três estranhos se cruzam em suas vidas mudas. Ó, esse aqui é um vídeo bom. Eu faço o react. Eu reajo a esses vídeos do Darman. Muito, muito constantemente aqui no canal. Então, se você gosta desses vídeos. Se você gosta da minha reação com esses vídeos. Você se inscreve no canal. Você deixa o seu like. Que é um ótimo feedback. E deixa o dislike se você não gostou do vídeo também. Que eu aceito qualquer tipo de feedback. Vou fazer react do Darman constantemente aqui no canal. Talvez um ou dois por semana. Eu vou deixar isso garantido pra vocês. Tá bom? Um beijo e tchau!